Olá, meu nome é Nuno Silva, sou diretor de inovação da ThinkFuture, uma empresa focada no desenvolvimento de soluções para a Endesa 4.0. A ThinkFuture desenvolve soluções de alta performance. Podemos, por exemplo, falar em experiências de interação com tecnologias imersivas, como, por exemplo, a realidade aumentada ou a realidade virtual, como também, utilizando os conceitos tecnológicos como o Remote Sensing, podemos ter, por exemplo, serviços de inspeções de verticais de torres de telecomunicações, em que, em vez de termos um homem a subir a uma torre com horneiros, podemos ter, por exemplo, um drone que faz uma inspeção vertical, portanto, essa é a mesma torre. Temos, por exemplo, a agricultura de precisão, temos um drone que possibilita, através da câmara, inferir um tipo de análise num terreno, por exemplo, a agrícola e outros serviços que podemos fazer, por exemplo, com este tipo de aeronaves. Temos uma área focada também na formação de perfis, novas profissões, que é a nossa academia, que permite encontrar, identificar e formar profissionais para estas novas profissões, para que nos ajudem e que consigamos, portanto, integrar e desenvolver estas mesmas soluções. Estamos a falar de áreas como, portanto, BIM, Building Information Modeling, estamos a falar, por exemplo, de áreas como a impressão 3D, estamos a falar de áreas como a relativa aumentada, a relativa virtual, o Internet of Things, a segurança de dados, a inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia. Nós podemos ter clientes business to business, de grandes estruturas, grandes empresas, que queiram desenvolver uma solução para o seu negócio, para a redução de custos, para a rentabilidade, para a performance, como também temos soluções business to consumer, em que permite também chegar ao consumidor final com soluções de alta performance. Quando desenvolvemos um serviço ou uma solução para o mercado, pensamos sempre na necessidade, e a necessidade é fomentada ou por um público específico, por uma empresa específica, ou por metade tipo de nicho de mercado. Nós estamos no mercado muito para a solução de um problema identificado, e que as novas tecnologias, nomeadamente a indústria 4.0, vem-se solucionar. Música 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 Música